Salve gordinhos e gordinhos da família ICA, tudo bom com vocês? Olá! Antes de mais nada, a gente vai deixar o seu grande like, se você gostar do vídeo, é claro, e também para divulgar mais o canal. Redes sociais estão aparecendo aí, os links também estão na descrição. Segue lá que a gente faz lives frequentemente no Facebook ou no Instagram. E se inscreva no botãozinho vermelho e assine aquele sininho para não perder os próximos dias. Se você quiser assinar o sininho, você não ficará careca. Outra coisa, vão assistir o vídeo que saiu na quinta-feira, que está ó, ó, cabulhoso. É uma entrevista com o nosso queridíssimo hipnólogo professor Bartello. Ok? Tudo sobre hipnose lá, todas as dúvidas, e tem presente lá para vocês. Então corram lá no vídeo, assistam o vídeo todinho, até a surpresa, depois tem tudo na descrição, tem tudo explicando direitinho para vocês lá. Isso é um vídeo legal também na terça-feira da eclipse lá que a gente teve aqui e um monte de coisa, tá bom? Gente, eu estou morrendo de sono, eu não sei porquê. Ah, eu sei porquê. Porquê? Não tomei meu café. Deixa eu fazer o cafezinho agora. É essencial. Olha só, grande dia do médico, do que, gordinha? Da apnea. Pois é, e pode ser que a nossa queridíssima gordinha aqui fique solteira hoje. Como assim? Sim, vai ficar solteira, solitária em casa, se eu tiver que ficar lá, fazer testes, né? Tem um certo teste que muitas vezes a pessoa tem que fazer, que é dormir no hospital como uma máquina ligada no corpo, para saber exatamente como o cérebro funciona quando a pessoa está dormindo e como está funcionando a garganta e todo o organismo, né? Sim, e a gente vai tentar, né, ver se pode ficar lá a gordinha comigo, mas eu acho que não vai rolar. Não, eles só querem pacientes e médicos. É. Vamos ver, a última esperança é que morrem, né? Então vamos ver, porque se eu tiver precisado de coisas ou ela puder ficar lá, ela volta em casa, pega as coisas, né, e volta para lá. Mas eu acho que isso não vai rolar, eu vou ficar lá sozinho, solitário e sem internet. Não, tem internet, mas eu não sei se eu vou poder ficar com o celular. Ó, gente, sério, eu sou um tipo de pessoa que é muito difícil ficar com coisas assim para dormir. Então, se eu ter que ficar lá, provavelmente eu não vou conseguir dormir direito essa noite. E o almoçinho está pronto, a gente vai comer uma saladinha com macarrãozinho, que ainda sobrou do que, começo da semana? Sim, e estamos comendo macarrão até hoje. É, olha lá. Isso tudo é aquele tipo de mulher, né, gordinha? Que faz bastante coisa para não ter o que fazer mais? Exato. E o que pode ser feito aquele que você tomou inteiro? Atrás de você? Não sei do que você está falando. Olha a prova do crime aqui dela, gente. Essa é a prova do crime, ó. Hein? Tô te enganando, meu amor. Fala para nós aí. Fala para o público. Para a família C.A. Não, tô legal. Não, tô legal. Tá vendo? Uhum. Galera, acabamos isso aí? Sim. Ah, e vamos dizer que, né, chegando em casa a gente vai explicar para vocês, galera, mas provavelmente eu tenho mesmo uma apneia. E uma apneia, como ele disse, bem significante, ou seja, uma apneia bem forte, bem séria, bem grave. E chegando em casa a gente vai explicar como é que é que ela se fez. É, estamos em casa. Tem uma coisa aqui, olha só, porque eu acho que ficou bem triste ter deixado isso aqui e não tomou tudo. Exato. Será que mais sofreu? Não, foi na minha coluna. Aqui na cozinha. Mas, mas você vai tomar só cafezinho, mais nada, né? Claro que não. Ok, então. Tem algo para mostrar para a galera aí? O que que é? Mostra aí para a pessoa. Então. Hum. Porque o marido é muito gente boa e ele resolveu comprar isso para mim. Lá no hospital, tinha uma lojinha lá e a gente comprou, né? E é para dividir em quatro partes, né? Duas partes. Cheira. Olha o tamanho disso gente, não dá para dividir em quatro? Duas partes. Cheira. Eu estou fazendo dieta e ela quer que eu cheire essas coisas. Oh baby, desculpa. Eu esqueci. Bomba. Vamos explicar aqui, gordinha, rapidinho? Vamos. Galera, é o seguinte. Graças ao meu plano de saúde, que é o Cigna, é isso? Uhum. Que é através do Obamacare. Eu vou poder fazer o teste para vestir apneia em casa. Sim. Um certo centro, um departamento do hospital vai ligar para a gente e vai avisar quando nós temos que buscar o aparelho que ele vai ter que pôr no rosto e no corpo para dormir. Exato. E aí ele vai dormir com essas coisas e depois nós vamos deixar esse aparelho lá, eles vão mandar as informações para o médico dele e depois o médico vai ligar para a gente e falar quando nós temos que ir lá no médico. e o médico vai explicar tudo para nós e aí vamos saber se ele tem aparelho ou não. É bem complicado. Ainda não vai ser nesse vídeo, galera. Mas o que eu posso dizer para vocês é uma coisa que ele falou bem claro lá. Existe uma pequena chance disso sair fora se eu emagrecer. Mas não é por causa do seu peso que você tem, sim o que está aqui no pescoço. Ele falou que é tudo na garganta. É, na garganta. Dentro da garganta. Tem a ver com o tamanho, com a forma da garganta, com o espaço dentro. É isso que faz a pessoa ter a apneia. Pouquíssimas vezes dá certo emagrecer só para resolver a apneia. Mas, né? Mas... Mas o que? Eu tenho uma pequena porcentagem de não poder usar mais aquela máquina se eu tiver que usar a máquina. Sim. Então eu ainda estou com esperança se eu tiver que usar essa maquininha de não usar mais depois que emagrecer. Porque sim. Para quem não sabe, eu fiz hipnose junto com a AB e estou emagrecendo. E vocês vão saber em breve. Eu preciso de um café. Vem cá. Eu quero café. E eu achando que ela me amava. Chegando em casa, rapaziada, vamos para mais um diazinho, né? Continuando o vídeo aí para vocês. Acabamos de chegar aqui da terapia da gordinha. Assim ela está fazendo ainda, né? E aí? Como é que você está? Eu estou com um pouquinho de sono porque não tomo meu café. É. Mas estou bem, não estou triste, nem nada do tipo. É apenas um soninho de leve de quem dormiu demais e não tomou café. A gente está ansioso hoje porque a gente vai, daqui a pouco, cortar os belos. E eu estou pensando no nome do título do vídeo. Novo visual do casal. Ou não. Novo visual do gordinho. Ou novo visual do Dan. É porque ela cortando. Vocês não podem ver, gente. Mas o meu... Será que eu vou tirar a barba? A Abby vai cortar careca hoje. Não. Você já é, caralho. Como é que você não vai aparecer? Você vai me cortar aqui que o meu cabelo vai aparecer? Isso tudo já está gravando. Falando que você não quer aparecer. Como é que você não quer aparecer? Esse negócio. Chegamos aqui com a Lene e a Lene. Lene, já fala para a galera onde que é o seu estabelecimento. É em Hermitage, 664, Atlanta Drive, em Hermitage. Se você morar em Nash, vem aqui que ela vai dar um discotão. Mas você tem que falar o quê? Que veio do Casal América. É isso. Dos gordinhos mais fofos de Nash. Nós fazemos tudo aqui. Agora também temos massagem. Nossa, que legal! A Fernanda é que nossa massagista. Eu acho que eu vou fazer uma massagem hoje. Temos unha, waxing, tudo de cabelo. Então, se você mora em Nashville, vem aqui que ela vai dar um descompasso. É isso. Demorou? A gordinha vai cortar primeiro, vai... Corta não, vai aparar, né? Não, vamos cortar o velho, né? Porque nunca tiro, né? Não, você vai dar uma lubrificada na careca, né? Cara, que da hora. Cheio de bigode. Bigodão. Igual você tem. A gordinha já cortou. Tá bom? Tá bom, hein? Do jeito que você quis? Tá ótimo! Tá maravilhoso! Tá maravilhoso! Tá brilhando a careca? É, a careca fica brilhante. Aí a dona Lene agora vai dar um jeito. Vai raspar zero? Hoje? Valas. Tá. E aí, mano... Gente, ela vai fazer eu sofrer hoje. Dramático. Sim, ela falou que vai passar cera na minha sobrancelha. Hoje é o dia. Vai arrancar tudo. Toda a sobrancelha. Ou seja, gente, eu vou sofrer hoje. Ó, tadinha. E... Ela vai ver, eu acho que não sei se eu vou deixar a barbe, se vai tirar tudo fora, a gente vai ver o que vai fazer. Gente, a... a Lene falou que vai raspar toda a minha barba fora. Né? Então, dá tchau pra essa barba aqui. Só que não. Ela já tá fazendo aqui, gente. Vamos ver como vai ficar. Bora, Lene! Você tá perguntando se eu tô bem nesse momento triste e doloroso? É hora da morte, gente. Ah, não. Tá muito quente. O que? A cera? É. Você não sente o quente. Ah, tá. Beleza. Eu não sei, eu não sei de verdade o que que eu tô falando da minha vida, mas... Vamos lá, que agora é hora da sofrência, é hora de tirar a sobrancelha com cera. Ah, e não tá quente, imagina. Ah, né? Se tivesse. Mas quente é bom, porque assim, dói menos quando eu estou com ela. Já senti que eu vou morrer. Adeus. Mundo. Foi bom te conhecer. Nossa, tá... Ah, tá duro. Tô sentindo que tá duro e o negócio vai ser tenso. Nossa, meu irmão. Eu lembro que o rato boachudo fez isso e não foi legal. Nossa, se ela tá passando, eu já tô sentindo pro chá. Não. Ó, aau. Meu Deus. Au. Au, 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 au. Tinha rao. Au. 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 Doeu a alma, doeu tudo, agora chorei de ver. Olha o meu olho. Nossa, sério? Nossa, mas ficou muito bonito. Mas olha como fica, é só um puxão e fica limpinha, tá vendo? Gente, meu olho tá lacrimejando. Ah, tem um pouco aqui ainda. Ah, tem um pouco aqui ainda. Ah, ela não fez esse lado, né? Olha o meu olho, gente. O que está errado? Ele está cria. O que está errado? É um pelo ente entendimento. Ah, que delícia. E o que? Não sei que então tá. Ah, caracolice. E o que, rapidinho? É sério que vai passar aí? É. Não, 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 não. Não, 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 não. E o que, rapidinho? Rapidinho. Mãe, por que você me fez com tanto pelo nó e sobrancelha? Olha aqui. Olha aqui, meu olho. Olha o meu olho. Ó, vem cá. Gente do céu. Olha pro meu olho, ó. E aí, galera? Ficou bonito? Ficou lindíssimo, meu amor. Diga aí nos comentários também o que é importante. E hoje, galera, no dia que a gente está gravando e finalizando o vídeo, que vai sair no sábado, que vocês estão vendo agora, saiu também o vídeo com o hipnólogo professor Baitelo. E o YouTube bloqueou esse vídeo. Então, aí no finalzinho do vídeo, depois a gente conclui o que a gente tem mais pra falar aqui, vai aparecer, assistam lá. Tá muito importante e muito interessante. E tem presente pra vocês lá, que vocês querem, as pessoas que querem fazer a hipnose. Então, assistam o vídeo todo. Eu considero esse vídeo como um dos mais importantes e mais significantes do nosso canal. Então, eu super recomendo esse vídeo pra vocês. Por favor, assistam. A gente vai estar avisando em outros vídeos, porque a gente sabe que nem todo mundo recebe todos os vídeos. E também vou estar deixando aí na descrição, além de aparecer agora no final, que vai aparecer o vídeo também, se vocês quiserem assistir, tá bom? Não se esqueçam de deixar aquele grande like, porque divulga mais e ajuda mais. E também compartilhem os vídeos, porque ajuda bastante. Reduções sociais estão aparecendo aqui. Os links estão na descrição, a gente faz live frequentemente ou no Facebook ou no Instagram. Mas, gordinha, qual que é a hashtag pra quem assiste o vídeo até aqui e deixar nos comentários? Hashtag choro na cera. É, gente. Doeu, viu? Você foi meio dramático, né, amor? Oh, chora não, Nini. Chora não. Deixa aqui nos comentários. Está aparecendo aqui o localzinho, se inscreva aqui, a gente está rumo a 30 mil inscritos. Está difícil, mas a gente vai chegar com a força da família CA. E estão aparecendo os dois últimos vídeos, por favor, vão lá e assistam. Que é o videozinho. E também o sininho, galera. Se restam no sininho, hein? Que é muito importante pra vocês receberem os vídeos, tá bom? Até o próximo vídeo. Tamo junto. Neste nada. E tchau. Olha aí, velho, menina, agora com essa barra. Show de bola. Seu Rude, vem cá.